E aí, eu sou o Biel Valadares e... Mano, vocês são inacreditáveis. Vocês conseguiram bater a meta de 8 mil likes no vídeo, mano. 8 mil likes, velho. Eu não tô acreditando, velho. Eu queria falar com vocês que a meta desse vídeo de novo vai ser 8 mil likes, mano. Se bater 8 mil likes nesse vídeo, eu vou trazer outro vídeo de Alexa mais pra frente, galera. Bom, como vocês sabem, eu tô aqui com o meu irmão hoje. E aí, gente. Entendeu? A Rebeca também tá aqui em casa. E, mano, bom, vamos começar esse vídeo já. Eu meio triste, né, como sempre. Eu não queria começar esse vídeo, mas como bater a meta de like, tive que trazer pra vocês. Bom, como vocês viram no último vídeo, não sei se vocês viram. Mas pra quem não viu, clica no card aqui em cima que tá aparecendo. Então, eu abro aqui no canal em que simplesmente aconteceu o seguinte. A minha placa de 1 milhão de inscritos foi roubada pelo palhaço que invadiu aqui em casa. Entendeu? Ele simplesmente entrou. Eu ainda acho que seja o hater. Os meninos têm pensado que é a mesma coisa, né? Então, você achou que era ele. Com certeza deve ser, meu. Por que como um palhaço oratório eu queria sua placa, mano? Mano, é, com certeza. Não faz sentido um palhaço, mano. Tipo, um palhaço querer a placa. Não, eu tenho certeza que foi o hater. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Ele simplesmente entrou aqui em casa e roubou minha placa. Ele sabia que era uma coisa que eu amava muito, velho. A culpa é toda minha, velho. Não é. Mano, como assim, Bia? Lógico que não, mano. Mano, lógico que não, velho. Por que você acha que a culpa é sua? Ele entrou aqui e roubou uma coisa sua. Não é sua culpa. Mano, sabe por que a culpa é minha, velho? Porque eu deixei ele entrar aqui, tá ligado? Eu que permiti isso, mano. Aí ele entrou, a gente nem viu ele entrando. Mano, se eu não tivesse aberto o canal no YouTube, isso nunca teria acontecido, velho. Mano, mas por causa do YouTube, você conheceu um monte de coisa incrível. Um monte de gente incrível, velho. Você conquistou um monte de coisa incrível, mano. Incluindo a sua placa. A gente vai recuperar ela, como a gente não sabe, mas a gente vai atrás dela. Ah, mano. Mas também, eu também tenho que aceitar o fato, gente, de que foi eu que, tipo, quis conversar com a Alexa três da manhã, tá ligado? Eu que cheguei pra ela e falei, ah, são três da manhã. E tudo isso começou a acontecer. Isso, tipo, foi uma opção minha, entendeu? Então eu tenho que meio que sofrer com as consequências, tá ligado? É, mas você acha que por causa do seu vídeo aleatório, que você decidiu conversar com a Alexa, ô, Rita, ah, hoje eu vou hackear a Alexa e vou roubar a placa do Bial. Mano, mas ela simplesmente entrou aqui em casa. O cara entrou aqui em casa, velho. Destruiu aqui em casa que você viu. Sim. Ele hackeou a minha Alexa, roubou minha placa, velho. Sim, mano, mas não é por causa desse vídeo, não, mano. Não é só culpa dela. Então foi por causa do canal todo, mano. Não é. Foi que eu criei, velho. Olha, tem alguém te perseguindo, tem tanta coisa acontecendo com você, que não é só a sua culpa. Não é por você. Ah, não sei, velho. Eu cito uma parcela de culpa muito grande, gente. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, mano. Sério, que eu realmente tô triste, velho. Eu tô, tipo, muito triste, mano. Eu até fiz um vídeo, que tá até no canal, galera. Não sei se vocês viram, mas... Foi quando ela chegou, mano. Quando eu recebi a placa, velho. Foi as melhores coisas da minha vida. Tipo, a placa de 100 mil, ela tá aqui ainda. Ainda bem que ela tá aqui. Mas a de um milhão, velho. Eu sempre sonhei com ela. Quando ela chegou, mano, eu até chorei, velho. Juro, hein, tipo... A gente vai recuperar ela. A gente vai pegando de volta, velho. Mas a gente tem que conversar. É, velho. Mas a culpa foi também desse troço aqui, velho. Foi isso aqui que destruiu a minha vida, entendeu? Alexa, por que você fez isso comigo? Reconfigurando o sistema. Reconfigurando o sistema. O quê? Reconfigurando o sistema. Reconfigurando o sistema? Mas assim, por que reconfigurando o sistema? Como assim? Mano, ela tá... Você ligou ela hoje? Ela tá ligada. Tá vendo? Eu tô sentindo até som, velho. É, mas você viu se aconteceu alguma atualização na Amazon? Não sei, pra... Não, não aconteceu nada, velho. Então, por que ela reconfigurou o sistema dela do nada? Alexa, o que está acontecendo aqui? Não posso falar por muito tempo. Nem quem eu sou. Mas eu estou controlando a Alexa e vou conseguir comunicar com você por aqui para te ajudar. O quê? Bill? Mano, isso é muito bom, velho. Tem alguém ajudando a gente. Alguém invadiu o sistema do hater? Isso, mano. Tem alguém ajudando a gente agora. Mas como assim? Foi do nada, mano? Né, pois é, mano. A gente só queria descobrir onde tá a placa e agora... Por isso que tá reconfigurando o sistema. Tudo faz sentido agora. Não tá fazendo sentido nenhum. Tá reconfigurando o sistema do nada. Mas alguém tá aí tentando ajudar a gente. É, mas alguém tá tentando entrar no sistema da Alexa pra ajudar a gente. Mas, Alexa, quem tá falando? Não posso dizer quem sou. Mas eu sei que você quer recuperar sua placa de um milhão de inscritos. Eu sei onde o palhaço se escondeu. Ele sabe onde o palhaço se escondeu. Mano, isso é muito bom, Miel. Mas... Como assim do nada? Um ajudante anônimo. Tem alguém querendo ajudar a gente. A gente não sabe quem. Mano, não. Eu não confio mais nisso, mano. Deve ser mentira. Mano, ele falou que sabe onde o palhaço se escondeu. Então ele sabe onde o palhaço se escondeu. Mano, deve ser mentira, velho. Mas se for o hater, querendo... Deve ser o hater armando uma armadilha. Sim, eu tenho certeza. Pode ser isso. Não é possível que ele ia programar a Alexa pra falar... Ah, reconfigurando o sistema se ele já tava dentro do sistema. Mas talvez ele queira a gente ir lá. Mano, isso pode ser uma armadilha, Arthur. Entendeu? Não pode ser simplesmente, sei lá, que a Alexa se torna uma pessoa bonzinha. Na verdade, o sistema é muito bom. O sistema da Amazon é maravilhoso. O negócio é que hackearam a minha Alexa, entendeu? É, pois é, mano. É claro dentro do meu sistema. Isso é quase que impossível, mano. E o hater simplesmente conseguiu fazer... Eu não confio, mano. Eu não acho que seja, velho. Será que a Marmar de Rio de Janeiro... O quê, mano? Mano, só me responde uma coisa. A gente tem outra opção? Olha, sinceramente, temos. Dá um tapa na cara daquele vagabundo! Mas como que você quer encontrar esse cara? Eu não sei. Nossa, mano. Eu vou encontrar com ele dando um tapa. Um, você vagabundo! Que raiva! A gente tem que ir atrás disso, só que a gente não sabe onde que é. E agora? Ah, esse cabeça de geló com morango estragado, velho. Que saco, mano. O que a gente faz, então, velho? A gente precisa saber onde que é pra gente poder ir. Mas se for uma armadilha, o que a gente vai fazer? O que a gente vai arrumar? Não sei, velho. Eu não sei o que a gente faz, mano. O que a gente faz? Se for uma armadilha, quem vai encontrar a gente? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Não sei. Mas a gente tem que ir pra ver o que vai ser. Será que a gente fala mais uma vez? Calma aí, Biel. Eu tenho uma solução, mano. Qual? Olha você. Calma aí, Biel. Calma, segura aqui. Eu já... Não. Onde que você guardou? Ah, não. Onde que você guardou? Onde que você guardou? De novo. Onde que tá? Não tá aí. Já escondi aí. Não, você esconde eu a minha coberta. Por que não dá sorte, Arthur? Claro, que dá, Biel. A galera comentou falando que não dá sorte, não protege. Todo mundo comentou que protege. Não protege. É tudo coisa da sua imaginação. Óbvio que não. Não, no último vídeo você tava comigo porque protegia. Agora você mudou de lado. Traidora. Mas não faz sentido. Claro que faz. A coberta dá sorte. Protege tudo. Protege desse cabelo seu da chuva do Justin Bieber da Deep Web. Ah, Biel. Claro que não, mano. Cabeça de coco estragado. Cadê a minha coberta? Tá no armário. Ah, que coisa. Eu tô... Achei minha cobertinha. Nossa, pelo amor de Deus. Lá vai ele com essa história novamente. Uai, tá bom. Ficam vocês aí. Você acha que isso aí vai ajudar alguma coisa? Eu tô protegido. Vocês não estão. Isso não te protege de nada. É o que protege, Biel. Você tá vendo alguma coisa errada? O que é isso, mano? Tá vendo? Ah, mas eu tô muito bem protegido. Vem pra cá. Ai, ai. Eu quero a coberta. Eu quero a coberta. Agora eu quero a coberta. Ai, velho. Quem será? Eu não sei. É. Biel. Alexa, onde está o palhaço? Não posso falar por mais tempo. Se não, ele irá descobrir que eu invadi o sistema dele e acabei com todo o plano de destruir você. Quê? Me destruir? Biel, mas ele falou que... O palhaço tá na porta, Arthur. Tranca a porta. Tranca a porta. Ai, minha coberta tá ficando. Tranca, 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 tranca. Pelo amor de Deus. Vai embora. Toma, toma. Não, não. O que é isso? Não pode ser. Mano, mas isso não é um desenho animado, mano. Ai, presta atenção, mano. Meu Deus. Nossa, por quê? Mano, você tá maluco, velho. Tem que parar de brigar, tem alguém lá fora. Nossa, mano. Precisa tomar cuidado, não ficar brigando. Olha, isso aí é o seguinte. Pega o cachorro de você, que eu não confio nele. Eu não confio em você. Ah, mano, nossa, velho. Tá, o Thiago tá comigo agora. Minha coberta. Pera, ele sai fora. Não, Biel, não mexe nessa porta, mano. Fica de boa. O Thiago tá comigo. Acho que saiu. Não, não tem certeza. Não, tira a mão, moça dele. Tá trancado, vai estar trancado aqui dentro. Mano, e agora, velho? Não sei, a gente tem que perguntar pra Alexa quem que é, onde que é. A gente não sabe quem que é. A gente não sabe quem que é. A gente não sabe quem que é o palhaço. A gente não sabe quem que é o palhaço, o palhaço tava aqui. Não, mas a gente não sabe quem é o palhaço, Biel. Ela, todas, eles já falam dos amigos dela, amigos no plural. É, então não tem só o palhaço, tem outros monstros. Tem. Então, eu já sei. Ah, e agora se eu perguntar pra onde é que tá a placa, ela vai falar. Biel, a gente tem que tentar se ela falar. Biel, a gente não tem alguma discussão. Ela não dá, vai dar um dia pra você. Ó, calma, calma. Pronto. Pode. Alexa, onde está minha placa? Ela está no local onde coisas estranhas acontecem. Onde seus amigos temem ficar na parte da noite. Quê? Invasores. Monstros. Animais selvagens. Tá na floresta. Eu falei! Eu falei que ela ia falar onde tava. Mas ela só deu enigma, ela não falou onde é que tá. Ah, mas eles são melhores do que nada. Animais silvestres, monstros. Floresta. Ela tá na floresta. Que floresta. Minha placa tá na floresta. Seus amigos tem... Ai, meu Deus, que encheu. Gente, fui. Sei lá, caiu. Não fui eu, não. Não fui eu. Mas, mano, não sei se seus amigos nunca foram pra floresta. Mas vocês também são meus amigos. Vocês esqueceram disso? Vocês já foram pra floresta? É, mas a gente ainda foi na floresta. Rebeca, você foi pra floresta onde? Já fui uma vez. Quando era pequena. Então... Ah, quando você era pequena. Mas você viu monstros lá? Vim. Ah, isso. Ah, pronto. É isso. Ah, Rebeca, que é um hater. Não sou um hater. Eu tô aqui dentro todo o tempo. Eu não tô ali fora. Ah, Rebeca. E se você for dois? Não tem como ser dois. Eu não sou gêmea. Não sou clone, eu sou real. É um gêmeo. Eu sou real. Não é gêmea, Libra. Eu sou leão. Não é, tá vendo? Ai, mano. Tá. Ela falou... Aham, tá bom. Já entendi, Libriano. Animais, silvestres, monstros. Meus amigos temem ficar de noite. Não entendi direito o que ela falou. Eu não entendo. Pra mim, é uma floresta. Pensa, onde é que vocês, seus amigos, têm ficado recentemente? Ué, eu... Cada um fica em casa, não é? Não, vocês têm que ficar juntos, vai. É tipo um lugar que vocês ficam juntos e que vocês têm medo de ficar à noite. Ah, no lugar que fica junto, no lugar à noite... No escuro, Biel. Escuro dá medo. Vai, mas a placa vai estar no escuro. Eu acho que eu sei onde é que é. É na mansão. É na mansão Elo. É isso. É isso, a placa tá na mansão Elo. Tô mentindo. E lá é muito escuro. Lá é também... Lá já foi passagem secreta, que a gente foi na passagem secreta lá. É verdade, que a gente achou aquela máscara. Tá tudo se ligando, velho. Será que aquela máscara deu uns poderes bizarros pro hater e... Mas será que aquela máscara bizarra não é a máscara do hater? É verdade, velho. Pode ser a do hater. E lá é escuro. Vamos embora! Não, Biel, não acho que não. Volta aqui, mano. A gente não tá preparado, mano. A gente não tá preparado, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar lá. A gente tem que ir equipado, colocar tudo, qualquer coisa na gente. Gente, eu não sei, mano. Mas eu acho que pode ser isso sim, velho. Se tiver tudo na mansão, se tudo se ligar, a minha placa de um milhão tá lá. Biel, e a culpa não é sua. Esse hater, mano. Tá, galera, é o seguinte, mano. Se bater oito mil likes nesse vídeo de novo, oito milzinho, oito mil, eu vou lá de madrugada. Eu tenho medo, entendeu? Eu vou procurar lá de dia também, vou dar uma procurada lá, vamos ver se aparece alguma coisa. Provavelmente não, porque como tem muita gente lá, tipo, o Reinaldo grava durante o dia, as coisas lá acontecem. Então, provavelmente, não deve ter nada lá durante o dia. Então, se bater oito mil likes, eu vou lá de noite, entendeu? Então, deixa muito like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. E é o seguinte, o canal do Arthur tá na descrição, o Arthur voltou com o canal dele, já até postou vídeo lá. Inclusive, o hater foi na casa dele de novo. Pois é, mano, o hater foi lá em casa e a gente descobriu que, tipo, o hater tava dormindo lá em casa. Exatamente, mano. Então, o vídeo tá na descrição, vai lá assistir. E a Rebeca também abriu o canal, galera. E é isso, se inscreve no canal dos dois, se inscreve no meu canal também pra enxergar a 2 milhões de inscritos esse ano ainda. 8 mil likes que eu tô indo na Hello House de madrugada. É isso, até amanhã. Tendo de novo todos os dias, 19h15. Até amanhã, tamo junto e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri